Você já deve ter ouvido que o momento mais perigoso da nossa vida é o momento da vitória. Mas tem gente que parece ignorar essa regrinha de sobrevivência. Fica aí até o final e aprenda como o deboche e a arrogância são uma grande armadilha para qualquer pessoa. Principalmente para aquelas que acham que são o que não são. Eu sou o Fábio Boeri, especialista em comunicação e consumo, e estou aqui para ajudar você a entender, a construir e a dar opiniões que o transformarão numa pessoa ainda mais interessante e mais influente. Recentemente, a jornalista da Globo News, Natuza Neri, fez um comentário para lá de desnecessário e deselegante. Algo realmente triste para quem ocupa uma posição importante em um dos maiores veículos de comunicação do Brasil, como é o caso da Rede Globo. Na minha opinião, foi uma tremenda bola fora para quem, como jornalista, tem obrigação de dar exemplo e mais do que isso. Tem que respeitar as leis primárias da comunicação, do diálogo e, sobretudo, do respeito. Mas o que a jornalista fez? Daqui a pouco eu te mostro o trecho desse comentário desastroso e você poderá tirar as suas próprias conclusões. Antes, meu convite aqui para você se inscrever no nosso canal. É só clicar nesse botão aqui embaixo e ativar o sininho de notificação. Assim, você será avisado sobre novos conteúdos. Guardadas as devidas proporções, a jornalista me fez lembrar uma passagem histórica envolvendo Ciro, o imperador da Pérsia. Admirado por suas lendárias conquistas nos anos 550 a.C., Ciro era uma máquina de dominação. Sua fama já dizia tudo. Ciro o Grande, Ciro o Rei do Mundo, Ciro o Rei dos Medos. Com o seu exército enorme e bem treinado, o imperador da Pérsia, atual Irã, destruía os inimigos por onde passava. Assim, fez com vários territórios, entre eles a famosa Babilônia, onde hoje é o Iraque. No alto da sua arrogância e certo de mais um retumbante triunfo, Ciro tentou se apossar de um pedaço de terra na Ásia Oriental. Tratava-se do reino de Massagetai, um lugar sem as mesmas riquezas da Babilônia, mas com um irresistível atrativo. A possibilidade de saciar o desejo de poder, de mostrar que Ciro era imbatível, imparável. Ao saber das pretensões do rei da Pérsia, Toamiris, a rainha de Massagetai, disse Rei dos Medos, desista dessa aventura. Governe o seu próprio povo e tente suportar a ideia de me ver governar o meu povo. Ciro não só ignorou o aviso, como aplicou um grande golpe. Reuniu suas tropas mais fracas e promoveu uma festa em um acampamento já em terra inimiga. Ali, montou um grande banquete com carnes doces e vinho forte, muito forte mesmo, daqueles de derrubar. A isca estava posta. Vendo a situação, algumas tropas de Massagetai atacaram o acampamento e liquidaram rapidamente os fracos oponentes, escalados ali por Ciro para serem, lógico, sacrificados como parte da sua sórdida estratégia de guerra. Depois de massacrar os invasores, os Massagetais, não acostumados com tamanha fartura, se renderam ao banquete. Se empanturraram, encheram a cara, se embebedaram e caíram no sono. Era tudo o que Ciro queria. Com o inimigo aniquilado pela gula, o imperador então manda suas tropas de elite para o acampamento e abate por completos os oponentes, poupando apenas alguns soldados que se tornariam prisioneiros. Entre eles, ninguém mais, ninguém menos do que o general Espargapices, simplesmente o filho de Tomires. Inconformada com o jogo sujo de Ciro e o consequente sequestro de seu filho, a rainha propõe ao todo-poderoso persa que se retire dos territórios e devolva o general, evitando assim novos confrontos. Do contrário, daria a Ciro mais sangue do que ele conseguiria beber. Embriagado pelo sabor da vitória, Ciro prefere zombar de Tomires, dizendo que não devolveria o filho e continuaria o ataque. Certo de que não seria libertado o filho da rainha, tira então a própria vida. Arrasada, Tomires reúne seu exército e com uma descomunal sede de vingança, ataca e acaba com as forças persas. Em meio aos descombros decorrentes do massacre, homens da rainha encontram o corpo de Ciro, cuja cabeça é cortada e levada a Tomires para que ela possa mergulhar o membro numa botija cheia de sangue humano, conforme havia prometido. Depois da morte de Ciro, o império persa rapidamente se desmancha e deixa como legado a clara mensagem de que deboche e arrogância custam caro. Analisando essa história, seria muito exagero dizer que algo parecido acontece hoje no Brasil. Para a esquerda, não bastou reconquistar o poder? Além de voltar ao trono, Mr. L, Narizinho e o consórcio de mídia precisam continuar debochando, ironizando, provocando seus adversários? O que você acha desse deboche da esquerda? Deixa aí seu comentário para que a gente possa desdobrar ainda mais esse assunto. Falando em deboche e comentário, Enfim, veja agora o que a jornalista disse durante o programa Central Globo News. Agora, como escrevem mal, né? Porque a minuta do golpe é um desmantelo de mal escrita. Mas acho que é proposital. Os considerandos que foram encontrados no gabinete do Bolsonaro no PL Não sei a sua opinião, mas ao meu ver e do ponto de vista da comunicação, é importante a gente observar alguns detalhes. O primeiro tem a ver com o que podemos classificar de conveniência, de covardia. A jornalista certamente só faz esse tipo de comentário porque se sente segura em um meio homogêneo, de aliados que se revezam no ataque permanente ao mesmo adversário. E é curioso a gente ter que falar em adversário. É algo muito estranho considerando que em pauta está o trabalho de um veículo de imprensa que em tese e na prática deveria ser mais cuidadoso com os seus posicionamentos, deveria ser mais racional, menos emocional, menos visceral. Mas há tempos a Globo parece mais uma arquibancada com jornalistas vestidos de vermelho e empunhando bandeiras do PT do que um espaço propriamente de informação e de análises sensatas. O segundo aspecto é a falta de relevância. Que importância tem a qualidade da escrita quando o tema central deveria ser a intenção da suposta minuta, o conteúdo e não a forma? Ou seja, a jornalista mobiliza um detalhe desprezível tentando ali encaixar seu ataque e jogar para a torcida. Pergunta. Seria a soberba a ânsia de mostrar poder assim como fez Ciro quando decidiu invadir as terras da rainha Tomires? O terceiro aspecto é a arrogância. Como jornalista, a profissional da Globo se acha no direito de esculhambar, de zombar de militares e de políticos, apresentando-se ali como uma especialista, uma grande autoridade em redação, com o poder de chamar a escrita dos outros de cafonice. Nova pergunta. Mas será que ela escreve tão bem assim? E que tal confrontar o conhecimento desta jornalista com o conhecimento dos militares? Quem sabe mais? Olha, eu não tenho dúvida de que na escola desta jornalista, as pessoas que ela ataca certamente seriam seus mestres em termos de conhecimento. Você não concorda? Como disse, é fácil zombar dos outros quando você está em casa, quando você está na sua cozinha à vontade, dentro das suas fronteiras, dentro de um espaço protegido e usufruindo de uma estrutura privilegiada. Em resumo, a jornalista dá uma grande aula do que não fazer. Inserida em sua bolha, a funcionária da Globo ignora que na audiência há muitas pessoas que ainda se encontram indecisas sobre os atos deste governo e que podem enxergar neste comportamento da jornalista a mesma presunção que a rainha Tomires vislumbrou em Ciro. Em vez de agregar, a jornalista, pela via do deboche, provavelmente distanciou de si aqueles indecisos que esperam opiniões mais sinceras e menos rancorosas. Para a audiência de direita, a jornalista apenas reforçou a ideia de que não dá para esperar desta emissora e de seus profissionais outro posicionamento, se não ironia e ataque àqueles que pensam diferente. O que fica neste já tão combalido jornalismo brasileiro é mais um comentário desastroso e que nada acrescenta ao aprendizado da política e da comunicação. Para você que está me acompanhando agora, entenda que o deboche, a ironia e a provocação não devem ser usados em qualquer circunstância, especialmente quando não sabemos o posicionamento daquelas pessoas que estão envolvidas, que participam da conversa. Com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, exponha a sua opinião. Você pode e deve, mas pode ser inclusive de maneira firme e direta, mas não use o deboche, a ironia e as provocações. Você só tem a perder com isso. Apresente seu modo de pensar, sua visão de mundo, mas faça isso com respeito, elegância e principalmente inteligência. Diferentemente da jornalista da Globo News, não perca tempo com coisas pequenas ou irrelevantes para justificar a sua opinião. A falta de educação e ética apenas arranha a imagem e vai na contramão de quem quer se tornar uma pessoa interessante, agradável e confiável. Quando for dar a sua opinião, pergunte-se, tenho fundamentos para sustentar meu ponto de vista? As informações que vou usar para reforçar a minha fala são realmente importantes, relevantes? A minha opinião busca verdadeiramente, genuinamente, de forma transparente ajudar no processo de reflexão ou é apenas um artifício para eu descarregar meu rancor, minha inveja ou minha sede de vingança? Lembre-se, na arena de discurso em que vivemos, a opinião é uma espada. Saber usá-la vai fazer total diferença entre o bem e o mal. Vai fazer a diferença entre você ser percebido como alguém admirável ou alguém desprezível. Inteligência é escolha e a escolha é você quem faz. Gostou desse conteúdo? Então, antes de ir embora, comente, curta e compartilhe. E claro, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber novos vídeos como esse. Afinal, a sua audiência para nós é o que interessa. Um abraço e até a próxima.